Fala galerinha do Clamacabatero, meu nome é Camartins Hoje eu tô aqui, ainda nos Estados Unidos Pra mostrar pra vocês O vídeo de hoje Então, enquanto isso Só até intro, fui! Estou aqui No Walmart Walmart é um mercado muito bom Então, eu tô vendo aqui As coisas Mano, ó o preço De um pote de Nutella É esse daqui, ó Esse daqui, ó Nutella, mano No Brasil, aí, se for um pote De seis reais Oito Por aí, mano É muito caro Ó o tamanho do cereal Tem, ó Seiscentos e eitenta gramas Mano, é tudo grande aqui Então, eu continuo lá Fui! Olha o tamanho do negócio de M&M Olha aí Esse daqui é de chocolate Esse daqui é de caramelo Esse daqui é de amendoim Ó, bora ver Meu Deus Então, galerinha Esse supermercado Tem de tudo Olha É que nem no Brasil, ó Aqui, ó Esse Aqui, ó Berinjela Pimentões Galerinha Se você vir aqui no site Recomendo você Vim na supermercária Olha os gogumelos Olha isso Galerinha do céu Mano É top de mar, gente Vocês tem que vir Muito bom, ó Os sucos Sucos Diversos sucos Mano, tem suco de kiwi aqui Suco de kiwi Pelo amor de Deus Olha a melancia Como é comprida Gente Então é isso Fui Galerinha Eu vou mostrar uma fruta aí Que não é muito comum no Brasil Acompanha aí comigo Fui Essas frutas aqui É bem difícil de ter no Brasil, ó Essa daqui Eu acho que é mirtilo Não sei Framboesa, gente Ó, ó Framboesa Framboesa Gente Olha as amoras Amoras Amor Aqui, ó Gente Morangue é comum no Brasil Mas, mano Essas frutas, gente Minha irmã experimentou uma Ameixa dessa Ela falou que tá docinha Olha o tamanzinho das melancia também, ó O tipo de melancia Abacaxi Então, bora lá Olha o coco Olha o coco Então, bora lá Fui Ô, galerinha Eu percebendo aqui Lá no Brasil O alho é solto Aqui, vem aqui, ó Nesse pacotinho assim, ó Olha os tamanzinhos de tomate Ó Cebola Roja Roja Cebola branca Abacate Tomatinho cereja Aqui, ó Você pede, ó Vou fazer uma Lembra Vou mostrar só pra vocês, ó Vou mostrar só pra vocês, ó Ó Coisa que é muito grande Sério 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 Sérioão Bom, gente As bananas Então é isso Pessoal Essa fica a dica pra vocês do supermercado Espero que vocês tenham gostado do vídeo Falou Tamo junto E não se esqueça de inscrever Deixe seu like Fui E não se esqueça de inscrever